A Bíblia, tá aqui, a Bíblia? Fala, fala, fala Fogão, geladeira Fala, fala, fala A Bíblia, tá aqui, a Bíblia? 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 A Bíblia, tá aqui, a Bíblia, tá aqui, a Bíblia? A Bíblia, tá aqui, a Bíblia? A Bíblia, tá aqui, a Bíblia? A Bíblia, tá aqui, a Bíblia, tá aqui, a Bíblia? A Bíblia, tá aqui, a Bíblia, tá aqui, a Bíblia? A Bíblia, tá aqui, 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 a Bíblia? Borne e da Outras Providências. Indicação 680-2013, assunto de instalação de lombada na Avenida Prefeito Jorge Alcântara. Autor, vereador Douglas Borba. Indicação 681-2013, assunto de drenagem e paventação da Vila de São Mateus, no bairro de Três Riachas. Autor, vereador Douglas Borba. Indicação 682-2013, assunto de transferência do local de atendimento do setor DST. Autor, vereador Marconi Kirch. Indicação 683-2013, assunto de serviço de manutenção e limpeza na rua João Borno, no bairro do centro. Autor, vereador Ednei Miller Coelho. Indicação 684-2013, assunto de instalação e limpeza na rua João Borba. Assunto, auxílio financeiro ao Clube de Aeromodelismo, Asas de Biguassu, CAAB. Autor, vereador José Braja Silveira. Indicação 685-2013, assunto de instalação e limpeza na rua João Borba. Assunto, a fixação de placas das sete maravilhas do município de Biguassu. Autor, vereador José Braja Silveira. Requerimento 45-2013, assunto de cópia do projeto original da macro-drenagem. Requerente, vereador João Domingos Zimmermann. Requerimento 46-2013, assunto de informações a respeito das áreas de lazer nos bairros Mar das Pedras e Três Riacho. Requerente, vereador João Domingos Zimmermann. Margaria Eliane Pereira Prazeres. Emanuel José de Andrade. Requerido à mesa, diretora. Para de lazer. Requerimento 47-2013, assunto. Solicita cópia da prestação de contas do Carnaval realizado pelo município de Biguassu no ano de 2013. Requerente, vereador João Domingos Zimmermann. Requerido à mesa, diretora. Requerimento 49-2013, assunto de prorrogação do prazo de resolução da AGESAM. Número 19-2013, que isenta a cobrança da tarifa da água da região norte de Biguassu. Requerente, vereador Marconi Quix. Requerido à mesa, diretora. Não havendo mais matéria solida no expediente, como não há vereador escrito para as falações, intervalo regimental. Senhor presidente, gostaria de pedir a vossa excelência que coloque a deliberação para darmos continuidade à sessão. Coloco em apreciação do plenário a indicação verbal do vereador Douglas Borba. Para a continuidade da sessão, estão de acordo? Sendo assim, deliberaremos as matérias da hora do dia. Iniciados os trabalhos, temos o projeto de lei nº 53-2013, do vereador Marconi Quix. Dispõe sobre a regulamentação do atendimento prioritário ao idoso no município de Biguassu e das outras providências. Em discussão, esse projeto está em segunda votação. Não havendo ninguém queira discutir, está em votação. Os favoráveis pelo nosso Constituto, os contatos se manifestam. Aprovado. Projeto de resolução nº 17-2013, de autoria do vereador André Clementino. Dispõe sobre a licença das atividades legislativas e das outras providências. Vereador André Clementino. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, em votação. Os favoráveis pelo nosso Constituto, os contatos não festam. Aprovado. Antes de eu anunciar as matérias a serem deliberadas, algumas informações. Na próxima sessão. A Secretaria de Estado e Desenvolvimento Regional da Grã-Granávia convida. Convida para a segunda conferência macro-regional de promoção da igualdade racial da Grande Florianópolis. Já realizassem no dia 22 de agosto do Correnteano, no auditório da Univali, Campos Cobrasol. Localizado na BR-101, quilômetro 207, Shopping Mundo Caco. No município de São José, com início às 13 horas. Um dos principais assuntos era para construir propostas que garantam os direitos que promovam a igualdade étnico-racial no Brasil. Ampliando a participação dos negros nos diversos espaços sociais, educação, saúde, trabalho, renda e política. Estão todos convidados. E também amanhã às 16 horas, um convite feito hoje à tarde pela Secretaria da Prefeitura Municipal de Iguaçu. O convite às 16 horas, uma reunião nesta casa, para tratarmos de assuntos do hospital, com relação ao hospital, onde estarão presentes pelo secretário regional, Renato Reining, e um representante de umas unidades hospitalares de São Paulo, onde vêm expor algumas situações, para que possamos tentar agilizar a abertura do hospital regional de Iguaçu. Amanhã às 16 horas. O prefeito também estará presente. Sendo assim, matéria vai ser deliberada na próxima sessão, dia 26 de 8 de 2013. Projeto de lei nº 61, 62, 45, 47, 64, 63, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 51, 49, 46, 46, 46, 44, 40, 34, e 32 de 2013. Todos os projetos legislativos são denominações de ruas. Então, aquelas que ainda não tiveram com os pareceres, por favor de aparecer, porque aqui na casa está sendo muito humoroso os pareceres, principalmente para a denominação de rua. Tem algum dos novos vereadores que quer fazer as explicações pessoais? Vereador, vice. Sr. Presidente, eu queria convidar os nobres vereadores para, segunda-feira, às 16 horas, nós reunirmos todas as comissões e os membros das comissões e secretários, para a gente deliberar sobre todos os projetos que estão entendendo esta casa legislativa. Eu solicitaria o comparecimento de todos, porque teríamos uma mesa redonda e, talvez, uma limpeza na pauta de votação. Obrigado, Sr. Presidente. Ai, também esqueci de... E também na quinta-feira, o prefeito de Biguassu vai se reunir com a Organização Mundial da Família. Pauta retomada do hospital também. Não havendo mais nada, eu só quero agradecer a todos os vereadores e convocá-los para a próxima sessão, dia 26 de 2013, às 18 horas. E também tivemos a tarde a reunião do Plano Diretor, onde não foi 100% produtivo, mas foi boa, porque tem muitos pontos ainda a serem esclarecidos no Plano Diretor, e isso é o que nós vamos fazer nesta casa. Declare-se a gente por uma sessão. Obrigado. 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 Obrigado.